Bem-vindos a mais um workshop exclusivo para alunos premium. Meu nome é Ana Macedo e estou sempre aqui apresentando as nossas lives para levar mais conhecimento até você. Hoje estamos sendo transmitidos ao vivo no nosso Instagram, já vou dar um tchauzinho para o pessoal do Instagram. E já deixo aqui de antemão avisado que estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre o tema de hoje. Vamos falar de personal branding. E aí, será que essa coisa de ser influenciadora é só coisa para youtuber, instagramer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para a gente conversar sobre esse papo, para ficar uma coisa mais profissional, a gente vai chamar aqui a Gisele Gaspar. A Gisele, ela é comunicóloga, ela é master practitioner, eu sempre tenho dificuldade para falar essa palavra, em PNL. Eu acho essa área incrível, super legal. E ela vai estar aqui com a gente hoje para falar, então, sobre a importância de uma marca pessoal. Então, vou convidar aqui a Gisele. Oi, Gisele. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, Gisele, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo e contasse um pouquinho da sua experiência, da sua carreira nessa área. Está ótimo. Eu sou a Gisele, né? Você já falou, sou master practitioner em PNL, sou comunicóloga. Eu sempre fui empreendedora, né? Nunca fui do corporativo e eu acho que acabei construindo a marca pessoal sem perceber. Então, transitei de carreira, fui do varejo por 16 anos, no varejo de moda, e transitei de carreira já faz 6 anos. E aí que eu percebi que eu tinha realmente uma marca pessoal, porque eu entrei no mercado muito fácil, porque as pessoas conheciam o lado profissional, né? A marca pessoal independe exatamente do que você faz naquele momento. É o importante que as pessoas confiem em você. E o que você fizer, elas vão atrás, porque você já passou essa credibilidade. E hoje eu já trabalho com personal branding há dois anos e trabalhava com consultoria de imagem. Eu buscava ferramentas que eu desse estabelecer, ajudar as pessoas a estabelecerem essa marca pessoal. Eu encontrei essas ferramentas na PNL. E aí eu tenho a minha própria metodologia. Nossa, que incrível essa experiência, Gisele. O legal aqui é que esse workshop, como ele é para os nossos alunos, que têm acesso a vários cursos da AVOITO, bom, ele já tem acesso a vários conhecimentos. Mas é super legal e super relevante a gente conversar sobre marca pessoal, porque a gente tem que aprender como que a gente expõe isso para o mundo, né? Como que a gente mostra todo esse conhecimento, toda a nossa bagagem ali de vida para passar isso para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas, fazer negócios e conseguir melhores oportunidades. Então, fico muito feliz com a sua participação aqui. Que bom, que bom. Feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Vamos começar, então. A gente tem algumas perguntas aqui para a Gisele. Para começar, Gisele, o que é branding? Esse termo tão comum aí no mundo publicitário. O branding, você tem o branding da marca, né? De produto e tem o branding pessoal. O branding nada mais é do que você construir, estabelecer uma marca melhor que ela vai ser, né? No pessoal, é um mix dos seus atributos e das habilidades. Como que você deixa os seus pontos fortes visíveis? Para gerar mais visibilidade, para melhorar a sua reputação. E é muito parecido. A concepção, na verdade, é igual no branding de empresa, de uma marca e do branding pessoal. Os dois vão ter os mesmos benefícios. Visibilidade, reputação. E é isso que a gente trabalha. Então, o que nós vamos trabalhar é a nossa identidade, a nossa comunicação visual, a nossa comunicação no verbal. Como é que a gente vai se comunicar com o mundo, né? A marca pessoal é um pouco de se comunicar com você, se depois aprender a se comunicar com o mundo. Hoje, você fala muito de marca pessoal por causa das redes sociais, né? As pessoas estão mais dispostas e elas se retiram a essa necessidade. Mas o personal branding, a marca pessoal, existe muito antes das redes sociais. É uma forma de você deixar tangível aquilo que é intangível. É, o cartãozinho de visita seria o branding, né? Ali o mais antigo, o networking, a forma como uma pessoa te indica por algo que você fez. Ou uma palestra. Tem tantas coisas, né, Gisele? Que vieram, tipo, antes desse mundo digital e que as pessoas já iam construindo isso. E acho que hoje está cada vez mais democrático. Porque todo mundo tem um celular na mão e é capaz de fazer a sua marca pessoal, uma marca forte pra ser lembrado, né? Exatamente. Marca pessoal é conexão, é relacionamento, né? As pessoas vão dar voz ao seu melhor, ao que você tem de bom pra oferecer. E como é que você mostra isso, né? Mas primeiro, você precisa se entender um pouco, saber qual que é o seu diferencial, que mensagem que você quer passar, pra aí você começar a trabalhar e as pessoas lembrarem de você sem que você precisasse estar o tempo todo falando com elas, né? Gera grandes oportunidades, a marca pessoal, melhora seus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, você é lembrado pra aquilo que você precisa, pra aquilo que você quer, né? Vai criar uma percepção de você. Então, tá, Gisele. A outra pergunta que a gente tem aqui é qual é a principal diferença, então, entre o branding pessoal e o branding pra empresas? Então, a concepção é a mesma, né? A gente precisa criar uma identidade, aí é do branding, é muito diferente do marketing, né? Que as pessoas confundem. O branding é criar relacionamento, é tocar no coração do seu consumidor, no caso da empresa, das pessoas que a gente cruza na vida, né? Então, a concepção, o que é a identidade, ah, eu vou ver o que eu tenho de bom pra oferecer, e eu vou oferecer muito mais do que me vender, que é o marketing, que é a diferença do marketing. As pessoas, às vezes, ah, eu não quero, eu sou louco, falho, como é que eu vou ficar me expondo, me vendendo? Não tem nada a ver com se expor, com se vender. A marca pessoal é realmente você, é oferecer muito mais, dar o que você tem de bom pro outro, pra que ele se conecte com você. Você precisa tocar no coração, pra você impactar e ser lembrada. Por onde você passa. E aí, Gisele, como que eu, então, faço a minha marca pessoal? Eu acho que isso também tá ligado muito com o autoconhecimento, né? Como que você vê essa ligação com o autoconhecimento? É, o primeiro passo, né? Eu trabalho com cinco pilares na marca pessoal. O autoconhecimento, empatia, congruência, você precisa ter consistência e persistência. O autoconhecimento é pra você entender realmente que mensagem eu quero deixar, né? Qual que é o meu estado atual? Como as pessoas me inventem hoje, como é que eu quero que elas me verem? Entendendo realmente a sua mensagem, que precisa ser bem específica. O branding é repensão, você precisa definir realmente quem você é. Isso não precisa se pensar em mim, ah, eu quero que eu sou uma pessoa alegre, quero que eu sou uma pessoa simpática. Você pode definir o que você é. Você pode ser até sarcástica, né? Mas desde que você tenha consistência nisso, e sempre mostra a mesma mensagem. E aí você dizia o primeiro ou o autoconhecimento, faz uma análise de SWOT, entende seus pontos fortes, entende seus pontos fracos. Depois, pra trabalhar quais são as habilidades das pessoas que têm marca pessoal? É autoconfiança, coragem, persistência, empatia, presença, autenticidade. Quais são dessas habilidades, quais que eu preciso trabalhar, né? Segundo a PML, a gente tem todos os recursos que a gente precisa. Então, em algum momento, a gente já usou essas habilidades. Então, é de qual que está impactando e qual que você precisa trabalhar pra começar a deixar a sua marca. Depois, você precisa ser congruente. Eu falo que congruente gera confiança. congruente nos três vezes da comunicação, verbal, não verbal e visual. A nossa comunicação verbal é a nossa comunicação mais racional, eu falo, né? Na PML, a gente precisa ativar todos os sentidos. Então, seria a nossa comunicação racional e auditiva. Aí, a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação emocional, que ela fala muito mais do que, vale muito mais do que nossas palavras. Nós somos percebidos 55% pela nossa comunicação não verbal, 38% pelo nosso tom de voz e 7% pelo que a gente fala. As suas palavras, o seu conteúdo, só vai por relevância se você tiver essas três comunicações muito bem alinhadas. E a comunicação visual seria o nosso logo, né? Como é que eu vou me colocar visualmente mesmo, a nossa roupa? Como é que eu quero passar a minha mensagem? E a não verbal vai muito da postura, que ela pode te dar essa autoconfiança que a gente precisa, ela vai te dar credibilidade no que você fala. Então, essas três comunicações vão estar bem alinhadas para você passar a confiabilidade. Depois, você precisa ser persistente, né? Porque a marca pessoal exige que você realmente trabalhe todos os dias pelo mesmo objetivo, principalmente para quem vai trabalhar nas redes sociais, precisa ter uma consciência, precisa ter um conteúdo relevante, precisa realmente virar uma autoridade ali. E quando a gente fala de marca pessoal, não é uma marca, não precisa ser para o mundo inteiro, né? Ela pode impactar as pessoas que estão à sua volta. Precisa ter autoconfiante, eu falo, se você não confiar em você, ninguém vai confiar, né? Então, a marca pessoal, você precisa ser interessado e interessante. Você precisa se apaixonar pela pessoa que você é e confiar. Se você não confiar em ninguém, em você, nem sua mãe e seu pai vão te indicar, né? Então, eu acho que é o primeiro passo, você ter essa autoconfiança em você. Nossa, eu acho incrível tudo que você falou. Eu concordo muito com isso. Eu acho que, realmente, se a gente não confiar na gente, como que a gente vai passar essa credibilidade, como que o outro vai nos enxergar se nós mesmos não começarmos a trabalhar isso internamente. Mas aí, Gisele, o que eu vejo, assim, muito comum é que as pessoas até falam, nossa, eu quero, é isso que eu quero falar para o mundo. Já tem toda essa concepção na cabeça. Mas na hora de fazer as primeiras, ou postagens, ou as primeiras atitudes para começar a sua marca pessoal, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a qual canal, o que eu foco? Eu vou, então, fazer no meu Instagram pessoal? Eu vou investir no LinkedIn? Eu vou tentar fazer um networking? Assim, como funciona isso? Como você vê essa questão de qual o melhor canal para cada tipo de profissional? Como que é essa relação? cada canal tem a sua peculiaridade, né? Você precisa saber qual o seu objetivo com a rede, né? O que acontece é que as pessoas seguem os outros. Já está todo mundo fazendo um vídeo, eu vou fazer. Você precisa ver se você precisa fazer vídeo, né? O LinkedIn é uma rede que eu falo que ela é mais óbvia, né? É uma rede de mais profissional. E a ideia é assim, se você é empreendedor, você tem alguma coisa para oferecer para esses executivos, esses profissionais? Ah, eu tenho. Eu trabalho com marca pessoal. Então, tá bom. Então, você vai usar o LinkedIn. Eu não tenho nada para oferecer no LinkedIn, você não vai usar. Eu sou um executivo, então, como é que eu vou deixar? Deixa o seu perfil completo. Às vezes, você nem precisa postar tanto no LinkedIn. Ah, eu não tenho tempo de postar. Se relaciona com o LinkedIn. Eu falo que o LinkedIn é uma rede carente. Não adianta você postar e sair correndo. A ideia lá é você criar conexões e relacionar com o mundo. Não tenha medo de se conectar, né? Então, você tem que interagir com os outros posts. Você não está sendo avaliado pelo que você comenta, pelo que você fala. Não, pelo que você compartilha. E compartilha pouco também, né? Porque não mostra a sua autoridade. Parece estar sempre compartilhando o conteúdo de outra pessoa. Então, entendeu o quê? Você precisa do LinkedIn. Eu falo, sempre dá uma modelada. Olha no seu net ali como é que as pessoas falam, como é que elas conversam e começam a entrar devagarinho do seu jeito. Confiar no seu conteúdo, em você e começar a fazer os posts. O Insta já é uma rede mais livre, né? Eu falo que é um shopping de produtos e serviços. Então, se você for um empreendedor e tiver realmente um serviço, isso precisa ficar bem claro. Para as pessoas entenderem e não confundirem se fosse uma vida pessoal ou uma pessoa que está dando opinião. Mas, sim, pode misturar a vida pessoal, mesmo que você tenha um Insta um pouco profissional. Aí tem algumas técnicas. para você, se for uma empresa, da sua. Mas o que eu falo sempre é que você é uma marca. A surpresa vai levar um pouco da sua marca também. Então, é entender qual é o meu objetivo naquela rede e postar sem medo. Eu falo que o segredo de postar é você não agredir ninguém. Tenha um posicionamento seu, mas não atinge o posicionamento de ninguém. Aí não vai ter erro. Você não vai entrar em conflito e se não for um bom post, não der uma repercussão, não vai acontecer nada. Com o tempo, você vai modelando. Olha o que eu sou. que você gosta e olha pessoas que você não gosta para você criar referências e depois fazer o que você acha importante para você. Mas tem que ter frequência, tem que ter consistência. Nossa, Gisele, eu aqui, no meu caso, eu trabalho muito com o branding da empresa, que é da Voito. Para quem não sabe, eu coordeno marketing aqui da empresa. E aí a gente sabe que para a gente construir esse branding, a gente precisa criar conteúdos. E aí você tocou num ponto muito importante, porque isso não significa replicar conteúdos dos outros. Você tem que ter o seu próprio conteúdo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dicas para as pessoas começarem, o que que elas, que tipo de conteúdo elas podem criar numa marca pessoal, como que elas podem criar esse conteúdo e como você falou também de frequência e consistência. você dá alguma dica para as pessoas que você presta essa assessoria sobre como se organizar para meio que divulgar esses conteúdos que ela cria? Tá, vamos lá. Vou falar primeiro do conteúdo. Para você ter conteúdo, você precisa buscar conteúdo, né? Então, é ler, é fazer interações diferentes, sair do óbvio, do comum, né? O que que você faz? Se corrola? Tá bom. O que que eu posso dentro da... Fala depressão, o que que eu posso trazer de diferente dentro desse tema que eu vou ajudar os outros? Eu gosto muito de, no conteúdo, você mais ajudar do que questionar, né? Falar um pouco do como. Sair um pouco do óbvio, sair um pouco fora da caixa, trazer outros assuntos, relacionar. Quando você for colocar o seu estilo de vida, é importante. Você, um comportamento teu é julgado por todos os outros. Então, vamos falar de pessoas que fazem esporte. Elas passam uma interminação, que são focadas, então elas acabam inspirando por isso e isso leva pro lado profissional dela. Então, leitura, filme, série, mas busque a sua mensagem, não comece também a falar de tudo, né? Não dá pra defender o feminismo, o LGBT, ou começar a defender os cachorros. Defenda o que que é o seu, né? O que que você acredita dentro da sua... O que que você pode levar dentro da sua habilidade que você vai ajudar o outro? Eu sou fã de leitura, eu leio muito e eu acho que eu trago muito conteúdo disso. E quanto a planejamento, você pode realmente fazer um planejamento, eu vou postar duas vezes por semana, então são duas vezes por semana, por que eu quero postar? Aí eu vou falar, uma hora eu vou falar de... do meu conteúdo no feminismo, então eu quero dar frases que eu acho interessante pra criar insights, um dia eu quero falar do meu estilo de vida. Então, planeje e comece a fazer esse post regularmente. Além do seu seguidor confiar que você vai estar fazendo todos aqueles dias, os logaritmos também entendem que você é uma pessoa frequente na rede e te impulsiona mais, né? Porque a gente depende também dos logaritmos, não é só do nosso conteúdo. E aí, Gisele, outro ponto que eu queria abordar aqui nesse workshop é que eu acho que a gente também vive num mundo onde tem muita informação e onde tem também uma saturação de conteúdo. como eu posso fazer pra criar a minha própria marca pessoal, mas como que eu posso me diferenciar do que já existe aí no mercado hoje? Que dica você dá? Eu falo que o ser diferente é ser você mesmo. Ninguém vai pensar exatamente como você pensa e da forma como você vai criar esse conteúdo. Então, quando você sai fora um pouco de olhar o que o outro está fazendo, com as referências, mas fazer do seu jeito, provavelmente é difícil você ficar igual a todo mundo porque você está pensando com a sua cabeça que é a única. Sai, eu falo assim, tira do seu coração mesmo do seu conteúdo, né? Por isso que eu falo de relacionar vários conteúdos num só, porque aí você vai ser diferente, vai ser um conteúdo que você criou, você não está só recrutando o que você ouviu. Então, a cabeça só é um pouco diferente, eu falo que o ser diferente é simples do que a gente imagina, até mensagens de final de ano, quando a gente publica alguma, essas correntes, então, não ande com o fluxo de todo mundo, faça do seu jeito, né? A autenticidade é muito importante na marca pessoal, mas se entender que a autenticidade não é fazer tudo o que você quer, é aceitar quem você quer. Acredite em você, escreva o conteúdo do seu jeito, do coração. Não escreva o personagem para a gente, estabeleça a sua marca, acredite em você. Até porque um personagem fica difícil você manter aquilo o tempo todo, e aí pode causar muitas críticas, por exemplo, de apresentadores de televisão, de pessoas muito famosas que falam, nossa, mas na vida real é totalmente diferente, por trás das câmeras parece ser outra pessoa, para você conseguir inspirar essa confiança, e hoje a gente acha que nas redes sociais isso é cada vez mais visível, né? Porque antigamente o apresentador, você não sabia muito da vida dele pessoal, porque isso não era muito exposto, não tinha tantos canais para você ficar sabendo disso. Hoje em dia com a internet, se a pessoa foi grossa e ela é muito conhecida, a pessoa vai lá, grava, expõe aquilo, então é muito importante mesmo essa questão da autenticidade. e aí a gente acaba seguindo as pessoas exatamente por isso, pelo jeitinho que ela faz, ou pelas diferenças, é isso que encanta a gente, que faz a gente admirar uma pessoa, pelo conjunto dela, e está muito relacionado com a história de cada um. E aí eu queria que você respondesse uma pergunta que é realmente vantajoso investir em personal branding? Tem alguma história interessante que você tenha, Gisele, de alguém que você ajudou a construir uma marca pessoal e que tenha tido um resultado bacana? Como você vê isso? É importantíssimo, eu falo que no século XIX a gente perdeu os nossos braços para as máquinas, no século XX era o cérebro que era diferente, e hoje em dia, no século XXI, as pessoas buscam as nossas habilidades sociais, que tem muito na marca pessoal, que a gente trabalha com habilidades sociais, e hoje nesse mundo que eu falo que ele ficou pequeno, mas com pessoas, e a gente é com o mote, a se diferenciar, é pesado. E eu tenho casos, sim, eu faço um processo de 21 dias pelo WhatsApp, é um curso de marca virtual, não sei se eu posso falar aqui, e já teve algumas pessoas que passaram, e elas não conseguem se comunicar na rede, porque o seguidor não falava como elas porque elas exatamente falavam de tudo, e não dava para entender exatamente a mensagem delas. E teve uma até que falou, José, você foi a língua de mim na minha vida, depois que ela começou a seguir uma estratégia certa para o personal brand, ela começou a ser reconhecida pelo que ela é, hoje é coach de maternidade, para as executivas que querem ser mãe, como se posicionar no mercado, e ela começou realmente a ter autoridade e ser reconhecida por isso. E tem vários casos, mas os meus casos são pessoas favorosas, mas até o CEO da Amazon faz personal brand, porque hoje as pessoas seguem pessoas, não seguem mais empresas. Então as pessoas levam muito a reputação da empresa hoje. Então construir, estabelecer uma marca e se posicionar tanto online como offline, pode fazer toda a diferença na sua carreira, até para você transitar, para você se reconciliar, para tudo. É igual você estava falando aí, Gisele, eu não fiz personal brand para ninguém tão famoso, mas eu acho que hoje em dia é uma questão muito mais de engajamento, e se você está conseguindo falar com o seu público certo, se você está tendo retorno, do que números? Do que adianta uma pessoa ter 2 milhões de seguidores no Instagram se ela não está ali engajada, se as pessoas não estão se engajando com elas? Se você tem tipo 5 mil seguidores e é uma rede altamente engajada, você consegue fazer uma grande diferença ali no seu nicho, e eu acho que hoje em dia essa questão dos nichos é bem interessante, tem ficado cada vez mais evidente, você segue, por exemplo, ah, eu vou seguir esse Instagram que é só sobre receita vegana, que é só sobre, essa questão de nicho também é uma boa dica para a pessoa começar a sua marca pessoal, né? Exatamente, é o que eu falo, uma marca pessoal precisa ser específica, é um nicho da autoridade, você começa a criar referência, tem alguém que está falando só com o público, a marca pessoal, você precisa saber com o que tem você está falando, principalmente na rede, com quem que eu vou falar, porque se você começar a falar com o mundo, ninguém se identifica com você, então é muito importante que você enche e saiba com quem você está falando, com certeza. E aí Gisele, como você tem toda essa experiência de PNL, eu acho muito interessante, eu tenho uma amiga que está fazendo um curso e cada dia ela chega e me conta dinâmicas, essas experiências, eu estou louca para fazer, eu queria saber assim, quais são esses cuidados da parte não verbal que você tem que ter quando você quer criar a sua marca pessoal, tanto em gestual, o que pode te auxiliar nisso, em questão da sua aparência, da sua roupa, de mulheres, no caso da maquiagem, como que você, que dica que você pode dar? A postura é muito importante, a publicação não verbal, a forma que você fala, o tom de voz, tudo isso conta, tem tom de voz que eles passam mais credibilidade, tem tom de voz que passam menos credibilidade, entonação, isso quando a gente fala, na comunicação não verbal, a postura, como é que você passa a autoconfiança através da postura, isso faz toda a diferença, as suas impressões faciais, seu sorriso, seu olhar, tudo, tudo conta mesmo e a gente observa muito mais a comunicação não verbal do que a verbal. Quanto à roupa, você precisa saber exatamente a mensagem que você quer passar e o cliente que você, qual que é o seu, com quem você vai falar, você não perde o seu estilo, você tem um estilo único, mas você pode obter rapor, a marca da roupa. Eu transito com vários clientes, desde o executivo até o pessoal de moda, eu não mudo o meu estilo, mas eu me adequo com alguma peça ou outra, tem que estar de acordo com aquele cliente para eles se identificarem, tipo, ela parece comigo, se explicarem na gente. Então, eu quero ser contemporânea, que tipo de roupa eu fiz, sua roupa pode te passar autoconfiança, ela pode fazer você obter rapor com o seu cliente, com a pessoa, essa comunicação visual também é importante na rede, até na imagem que você posta, imagem fala realmente mais mil palavras. Então, entender quem você quer ser e passar sim essa mensagem através da roupa. Qualquer uma estar bem arrumada, com muitas marcas, você quiser estar de acordo, mas sempre com uma uma margem saudável de bem, a gente, o cérebro, ele julga, é imerente ao cérebro julgar, não tem como a gente olhar para uma pessoa e eu não posso falar de julgamento, mas tem uma percepção dela. É como se eu falasse, olha, você vai vir ao farol verde, mas você não passa, você é greca, você vai ter uma dificuldade. Então, a gente olha e a gente tem já os códigos na nossa cabeça e quando a gente olha para uma pessoa, a gente já imagina como ela é. A gente não pode ter preconceito, e tem que significar estigamento, mas ele existe e é a primeira impressão realmente que a pessoa tem de você. E maquiagem sim, tá de acordo, cabelo, tudo. É isso aí. A gente tem uma pergunta da Beatriz e ela perguntou o seguinte, você disse sobre autoconhecimento para criar a nossa marca pessoal, mas como alinhar isso ao que o mercado pode esperar de mim como profissional? Na verdade, você precisa, o que o mercado espera de você? quem você é primeiro, o mercado espera praticamente outras coisas, pessoas competentes, criativas, que vão se diferenciar, pessoas que têm empatia, que sabem se comunicar, que têm as habilidades sociais necessárias. 80% das pessoas são permitidas pelas habilidades comportamentais, não pela sua competência. E hoje, principalmente, para a gente se diferenciar dos robôs, você ter essas habilidades é o que se mais perde hoje nos profissionais. Então, trabalhar essas habilidades e a sua competência. Aí, qualquer empresa vai entender, você não precisa se adequar a uma empresa, você precisa ter as habilidades certas e o seu conteúdo bem aprimorado e mostrar isso. Porque aí você consegue vender o seu peixe e aí a empresa que vai estar louca por ter um profissional como você, e não o contrário. É isso aí, exatamente. É isso aí, ela tá vendo, eu já peguei a autoconfiança aqui que a Gisele tá compartilhando com a gente. E aí, a última pergunta só pra desmistificar. É só youtuber, é só instagramer que pode ser um influenciador? Não. A gente influenciar é impactar as pessoas à nossa volta. Não necessariamente impactar um número gigante de pessoas. E o que é legal da TACA Pessoa é que você precisa ter realmente essa coisa de propósito, de sonho, de objetivo, ela é real e é necessária. Se você não tiver um propósito de quem você quer ser ou um objetivo, você não vai impactar a sua pessoa. Se todo mundo trabalhasse, impactasse quem está à sua volta, com certeza já seria diferente. Então, impacte as pessoas que passam por você. Não precisa ser necessariamente milhões de seguidores. É isso, e eu acho que também, Gisele, eu vejo muita gente que vai, começa a criar sua marca pessoal, mas depois não mantém aquele relacionamento. Cria, faz, nossa, é conteúdos incríveis no Instagram, no LinkedIn, mas não responde as pessoas, não é gentil com quem está perto e tal. Não adianta nada, né? Você tem que, uma vez que você decide ter a sua marca pessoal, você tem que estar disposto a se relacionar, a criar mesmo essas conexões com as pessoas, né? Ana, exatamente, a marca pessoal, ela tem que vir ao seu lado, não é para ser uma estratégia, né? Você tem que melhorar com a pessoa. O ser humano, ele precisa de relacionamentos, né? Já foi provado que relação traz mais felicidade com sucesso, com dinheiro, e se relacionar e se conectar com as pessoas sem interesse, se conecte simplesmente por conectar. Então, você dá no LinkedIn, comenta, você fez uma pergunta no seu post, a pessoa respondeu, você tem que estar ali para responder de volta, né? Desvirtualiza as pessoas, eu sou uma prova concreta, assim, eu estou no mercado todo esse tempo e eu trabalho só com rede social e ainda não tenho marketing digital e todos os meus clientes vêm da rede. Então, se relaciona, se conecta, saia da rede, mantém os seus contatos, chega num aniversário ou numa hora no Natal, manda aquela mensagem de bom dia igual para todo mundo, de beleza, não, manda a sua mensagem, bate, nem que for só três pessoas, mas não replique mensagens que não emocionam e que não fazem diferença nenhuma. Conexão, gente, não adianta você criar um perfil lindo no LinkedIn se você não for aquela pessoa, você tem que ser igual nas três redes para ter concluência e passar confiabilidade. Nossa, Gisele, acho que você fechou com chave de ouro, eu acho que era tudo que muita gente aqui precisava escutar para realmente ligar aí o ponto de partida e trabalhar na sua própria marca pessoal, para criar relacionamentos e promover coisas boas para outras pessoas e para o mundo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, foi um prazer te conhecer, espero que a gente se veja por aí, seja no LinkedIn, no Instagram, em outras lives ou na vida. Muito obrigada, viu? Obrigada, adorei participar também, espero te encontrar de novo também. É isso, gente. Então é isso, eu adorei o primeiro dia do nosso workshop, espero que você também e aí já fica ligado porque a gente tem mais dois dias de muito conteúdo. Amanhã a gente vai falar sobre por que empresas devem investir na marca pessoal dos seus funcionários e as principais dicas para praticar o personal branding. E aí eu já estava me esquecendo, mas eu queria dar duas sugestões de livros para vocês. Se vocês que estão nos assistindo pelo Instagram e ainda não sabem, a gente tem um projeto que se chama Pocketbook for You, que são resumos de livros. E aí a gente tem os resumos desses dois livros que eu vou mostrar para vocês lá no Pocketbook for You. Então corre lá digita Pocketbook o número 4 e pesquisa o resumo desses dois livros. O primeiro é A Mente Influente do Thale Charote. Gente, esse livro é uma super dica. Olha aqui o que o cérebro revela sobre o nosso poder de mudar os outros. Então se você quer influenciar as pessoas, quer criar sua marca pessoal, fica aí a dica de livro. E outra dica muito legal é esse livro aqui, Storytelling. As Histórias que Deixam Marcas do Adilson Xavier. Eu já estudei Storytelling na faculdade. Quem não sabe, Storytelling é a arte de criar narrativas. Isso é muito legal para quem está criando conteúdo. Se você faz uma narrativa ali no Instagram, seja qual rede for, você prende muito mais a atenção das pessoas. Então é isso. Ficam aqui as dicas de livro. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos episódios desse workshop. Tchauzinho. Tchauzinho.